Campus Party! Bom dia! Que animação! Nossa senhora! Parece que não, mas tem plateia hoje. Tem! Eu acho que metade da Campus Party tá dormindo e outra metade... não. 90% tá dormindo e os 10% tão aqui. E eles tão dormindo aqui atrás, né? Tem que falar bem alto que os caras vão ver esse chato. A gente sempre começa o programa o Iberiano deve ter assistido ainda falando porcariada, né? Antes de se apresentar. É, eu tô falando que eu ia começar falando que eu me sinto um excluído dessa mesa aqui. Por quê? Porque eu sou a única pessoa daqui que não tem uma filha chamada Helena. Ah, é verdade. E aí eu acho que... É justo. É isso que você sabe. Tem que ter muita coincidência. Nesse momento a gente tem uma criancinha gritando, papai! E chama Helena, né? Nossa! Que assustador! Eu tava pensando ontem, se eu não teria coragem de ser campuseira. Seis teriam? Se eu tivesse 18 anos, eu tava aqui fazia 15 dias já. Agora com 36 já é meio pesado. É meio pesado. É... Não sei. Um dia talvez... As coisas mudaram muito. Não sei não se eu aguentaria. Mas nem com 18? Ah não, com 18 é fácil. Hoje nem a pau, velho. 15, dos 15 aos 25. É aquilo que eu falei. Depende. Depende da situação. Sei lá. Você dormiria numa barraca e tomaria banho onde um monte de gente toma banho? Ué, se fosse num camping no meio da floresta, você não ia fazer isso? Você tá comparando isso aqui com um camping no meio da floresta? Não, mas as situações... Não, melhor. Tem água encanada. É melhor do que o camping no meio da floresta. Cara, sei lá. Depois do deserto, as coisas mudam um pouco na sua cabeça. Tudo é muito confortável. Então vamos começar o café. Eu sou o Emílio, você é quem? Eu sou o Pirula. E hoje a gente convida o quem? É... Eu sou o Iberê. Aê! Iberê! Porra! Veio aqui nos prestigiaram às 10 da madrugada, na sexta-feira. Tiramos ele da casa dele. Ele chegou antes da gente. Tiramos ele da cama. Quer dizer, café com água, né? Ou água com o quê? Não sei. A gente pediu café pro cara dos Três Corações, deu pra perceber que ele foi muito eficiente. Olha só, não, a moça... Entregando café pra ele. Não, não, não. Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, não. Mas daí as nossas colegas são muito eficientes. Ah, nossos colegas... Você vai chamar a tua mulher de colega? Ah! Ó, 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 que você vai dormir no sofá, hein? Vai dormir no sofá. Eu não ia, né? Agora eu vou. Ela não tinha percebido. Vai dar café pro Pirula, já sabe o que vai acontecer, né? Vai dar merda. Eu não vou desligar até as 10 da noite do dia amanhã. Nossa, é insuportável. O Café com Q, não sei se todo mundo aqui conhece, é um programa que a gente fala de variedades. Nossa. E a gente... É, variedades mesmo. A gente fala de cocô, você imita filósofos... Na verdade. Na verdade, e tudo mais. E uma outra coisa que a gente faz no Café com Q com frequência é trazer convidados. Então... Pra falar besteira com a gente. Pra falar besteira com a gente. Essa é a ideia. Não, pode ver microfone, né? Não, vai ter, né? Não, tô enchendo o saco só. Pode falar. Não, agora o Iberê tem um microfone só pra ele, porque ele é o convidado. O Pirula fala alto. E o meu microfone ficou mais alto agora. E se deixar o microfone com o Pirula é arriscado também, né? Porque você sabe que a gente sai daqui 10 da noite e aí ele ainda tá na primeira fala. Não, e você não tem noção dos brutos que eu edito dele, que é ele e o Carlos Ruas falando. Nossa. Cara, é insuportável. Uma hora e meia de bruto e é só o Pirula se apresentando. Horrível. É, ele falando bom dia, bom dia, meu nome é Pirula. É o que aparece no vídeo. O que aparece no meio eu corto. São 45 minutos dele falando os títulos dele. É. Ai, ai, que bom. É, Burboi. Só de nome ali no meio tem uns 35. E começando o programa, propriamente dito, a gente tem uma série que a gente divulga, que a gente entrevista divulgadores científicos que a gente adora. Então, a gente chamou e eu conversei com vocês justamente por isso. Pessoas que falam de ciência na internet de uma maneira que a gente acha que é interessante. E aí a pergunta que a gente sempre traz pra todo mundo, ela é simples. Então, quando a gente falou com o Jovem Nerd, a gente falou isso por causa da Nerdologia. Quando nós falamos com o Leon, nós fizemos a mesma pergunta. E eu te falei que eu ia te fazer essa pergunta hoje, que é Por que cargas d'água falar de ciência no YouTube? Por uma razão muito simples. A gente tem um canal de ciência. E a gente sabe que se a gente tivesse gameplay, por exemplo, seria mais lucrativo. E eu não precisaria, não tô diminuindo o canal de gameplay, eu consumo, mas eu não precisaria escrever um roteiro, que eu demoro duas semanas pra escrever fazendo roteiro. E pegar consultoria, perguntar se tá certo. Isso. E aí eu sou biólogo, eu me meto pra falar de física, eu tenho que escrever pra três físicos diferentes pra ele me ajudar pra falar se o meu roteiro tá certo. Acho que você vive isso bastante. Quase todos os dias. Por que que você resolveu falar de ciência na internet? E por que que você acha isso importante? Não, mas é... Acho que, cara, vale a pena por duas coisas. Primeiro porque eu gosto, né? Acho que todo mundo tem que... Primeiro tem que gostar. Lógico que tem muito canal no YouTube que faz porque dá audiência e não porque gosta. A gente... Isso é bem claro ali em vários aspectos. Mas pra mim, eu sempre tentei achar alguma coisa que eu gostasse de fazer. O YouTube foi uns quatro anos pra mim um hobby. E eu não ganhava nada. Então, nessa época, quando eu comecei a fazer o canal no YouTube, não tinha monetização. Não existia nem conceito de canal. Era aquela estrelinha que você dava nos vídeos e... É verdade, eram cinco estrelinhas, né? É, não tinha a menor perspectiva de ganhar dinheiro e nem de dar muita audiência. Então, era... É porque eu gostava mesmo de ensinar coisas, basicamente. E ciência foi um caminho que foi sendo tomado ao longo do processo. Você fazia a coluna do G1, né? De ciência. Fazia. Eu trabalhei no G1 em ciência há um ano e meio, mais ou menos uns dois anos. Ali eu aprendi bastante coisa, porque tinha que ler... É, antes de ter o canal, tinha que ler paper todo dia e tal, dar notícias de ciência. Uma vez por semana eu tinha que comentar notícias de ciência na CBN, que era uma puta responsa, né? E aí os comentários foram te deixando com câncer e você saiu do G1, né? Na minha época não tinha comentário aberto no G1. Nossa, que época boa, meu Deus! Você escolhia a notícia que abria pra comentários e quando abria tinha um baita de uma chamada. Essa notícia está aberta pra comentário. Nossa, gente! Vocês lembram dessa época quando a gente era feliz, não? Vocês lembram que... Cara, mas na época eu achava que tinha que abrir tudo pra comentário e tal. Hoje em dia eu tenho... A ingenuidade é tão boa! Mas naquela época a internet era mais legal, cara. As pessoas comentavam... Os comentários eram melhores. Hoje em dia virou uma trecheira total. Cara, assim... Você quer dizer que os comentários, inclusive do Manual do Mundo, são o lodo da internet que a gente encontra no nosso canal? Não, não são o lodo da internet. Não, porque, por exemplo, as coisas que chegam no... Do Abla Logia... Eu não vou falar do Peru. Às vezes chegam umas coisas bem pesadas pra gente e nada a ver. O Manual recebe menos comentários desse jeito, eu imagino. Ah, recebe porque eu fujo de alguns assuntos. Mas voltando a... Pra responder a primeira pergunta, depois eu vou pra essa. Primeira coisa era gostar. E a segunda coisa é encontrar um propósito no que eu faço. Todo lugar que eu trabalhei, eu acho que você tem que ter meio que uma missão de melhorar o mundo. E o Manual do Mundo acho que tem bastante disso. Eu penso que a minha missão é fazer as pessoas se interessarem por aprender coisas. Seja ciências ou não. Eu ensino pegadinha no Manual do Mundo. Porque eu acho que tem que ensinar a bagunçar um pouco também. Eu penso no Manual do Mundo como se fosse um vô ensinando uma coisa pro neto, sabe? Ou um pai ensinando pro filho. Então é um conjunto de valores que você passa ali. Não é só ciência. Mas eu acho que a missão por trás disso é você... É você conquistar as pessoas pra elas começarem a gostar de aprender. Serem mais curiosas. Querem destrinchar coisas, né? E um cuidado que eu tomo é não tocar em pontos polêmicos, porque eu acho que não compensa. Porque uma vez que você começa a falar de política, por exemplo, metade do teu público vai embora. E não é por perder a audiência, mas é porque metade do teu público não vai se interessar mais por nada no que você falou. Então, peraí. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena ser mais light e pegar um público maior. Mas aí, lógico que a gente precisa de canais que pegam mais pesado. Isso... Acho que são estratégias diferentes. Então é... Não, por quê? Por quê, mano? A gente só tá conversando. É, eu acho que... Mas eu acho que é importante falar de política. É importante descer a lenha e tal. Mas eu adoto uma estratégia diferente. Achei bonito você falar que é como se fosse um avô ensinando pro net, porque foi mais ou menos isso que o meu avô fez comigo, né? Pra terror da minha mãe, né? Ela... Mas isso que é legal. O avô ensina coisas que o pai não tem coragem de ensinar, cara. É, exatamente. E o Manual do Mundo vai por esse caminho também. E o meu avô também ensinava coisas que não eram só de área de curiosidade, mas ele ensinava várias partes assim. Mas ele tocava nos pontos polêmicos também. Meu avô não tinha sensações do meu avô. Mas aí, cara, a quantidade de comentários que surge é menor. É lógico que de vez em quando vem os terraplanistas malucos lá também e tal. O que tem de gente que acredita em energia infinita e o caramba é... Tá crescendo. Isso eu fico bem preocupado, cara. Então, era isso que eu ia falar. Não existia no começo. Agora existe. Não existe mais como não tocar em temas polêmicos. Isso é impossível. Às vezes você vai lá dar uma aula de física, a pessoa olha e fala... Esquerdista. Já entendi tudo. Ou qualquer outra coisa do tipo. Não, tem, tem. Mas, por exemplo, quando eu falo de... O assunto que eu gosto muito é a astronautica. De viagem espacial e tal. E sempre vai vir os malucos que falam que o homem não chegou na Lua. Sempre vai ter uma galera lá. Mas eu nunca toco no assunto... Ah, você que não acredita que o homem chegou na Lua. Ah, essa polêmica... Não tem polêmica nenhuma. É fato, ponto e vamos bola pra frente. Tipo, não fico... Não fica alimentando. É, não fico alimentando. De vez em quando dá vontade de fazer um vídeo novo. Vamos, senta aqui comigo e vamos aprender como é que foi essa história. Eu acho que ainda vou fazer esse vídeo nas duas horas. Eu acho que é bom... Vai ser igual o do Castanhari. Eu acho que é bom não ficar alimentando. Mas, assim, eu acho que o ideal é... Quais são os principais argumentos das pessoas? É, pelo menos é a maneira como eu penso. Fazer um vídeo, responde os principais argumentos. E depois, tipo, vida que segue. E as pessoas ficam profundamente ofendidas com isso. Porque, às vezes, eu chego e falo assim, ó... Isso aqui são os principais problemas, sei lá, na área que me toca é criacionismo. Então, isso aqui são os principais problemas que me tocam. Por que o criacionismo não é científico? Por que ele não tá certo? Pá, 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 pá. Vida que segue. Esse vida que segue... Não existe a vida que segue. Não, não. As pessoas ficam ofendidas. Cara, vamos comentar forever lá embaixo. Não, as pessoas ficam ofendidas. As pessoas falam... Ai, você fala como se o criacionismo não existisse. Ponto. Você fala como se não desse pra levar a sério. Desculpa. Aí, microfone. Olha só. Ah, não. Tira, tira. Então, você fala como se não pudesse levar a sério. Aí é uma coisa que você... Que pra você não entra em discussão. Pra mim é a mesma coisa. Não entra em discussão de falar se o homem chegou na lua ou não. Acabou. Não tem essa história. Tipo, eu tenho uma lista de uns 5 mil argumentos pra falar, né? Então, você não... Vai. Balança aí, balança aí. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu concordo que existem canais que... Como o seu, que tem que ter uma postura escolhida a priori. De ser um canal que não vai entrar nessa briga. Mas eu tenho um receio da gente ficar com... Não com medo de brigar, mas da gente cansar da briga. Porque daí a gente vai dar voz pro maluco e o maluco vai ficar falando sozinho. E a hora que o maluco falar sozinho, ele tem o poder de atrair mais gente. Então, assim, eu concordo que às vezes cansa da gente ficar falando que a Terra não é plana. Cara, a gente não devia estar falando 3 mil anos depois que a Terra é redonda. Não foi ontem que a gente descobriu que a Terra é redonda. Só que... Eu não tô falando... O manual, ele tem um posicionamento diferente de outros canais. Mas o medo que eu tenho é esse. Que às vezes a gente canse, cara. Porque toda vez eu vou ter que ir lá falar que a Terra é redonda. Toda vez eu vou ter que ir lá falar que o cara chegou na lua. Vai chegar uma hora que eu vou estar de saco de chão. Eu vou falar, meu, foda-se. Você quer acreditar que a Terra é plana? Você acredita que a Terra é plana, mas é uma postura que a gente, como divulgadores, tem que tomar cuidado. Porque a hora que a gente abre mão da discussão, e tem muita gente fazendo isso. Nós estamos cansando. A gente tá dando voz pro outro cara. E o cara tá falando assim, viu? Ele não fala mais. Ele tá sendo convencido de que a Terra é plana. Não, eu só cansei de achar que você é um idiota. E que não adianta eu falar mais nada. Que você não tá escutando o que eu tô falando. Você não quer escutar aquilo que eu tô falando. Mas aí, o que eu acho... O que eu tento evitar é o backfire lá, né? Que você fala uma coisa que vai contra o que a pessoa acredita. Ela já não passa a não acreditar em você nunca mais. Então, ela nunca mais vai acreditar numa palavra que você falou. Então, se eu falar, galera, vocês estão loucos. A Terra é esférica e ponto, né? Aí vai ter um monte de cara que... O menino de seis anos que acredita que a Terra é plana. Ele fica com raiva de você. Ele chega na escola e começa a falar mal de você. E quando ele tem dez anos e ele saca, meu, eu tava errado. Aí ele não quer voltar atrás mais, entendeu? Porque aí fica aquele negócio. Ele vai fincar a posição ali só por uma questão de orgulho. Aí o que eu faço? Qual que é a minha estratégia? Tá me escutando? Então, peraí. Hoje, por exemplo, eu tô gravando os vídeos pro... Eu creio um... Tem um vlog do Manual do Mundo. Tem um canalzinho bem menor ali. Que eu tô gravando um vídeo por dia falando alguma coisa que eu aprendi. E hoje, por exemplo, eu gravei um vídeo antes de vir pra cá. Você tá mostrando no Google Maps aqueles testes de bomba atômica de nevada. Você vai lá no Google Maps e vê o chão todo furado e tal. Cheio de crateras. É bem bacana. Isso aí pode parecer besta, mas o cara... Ele entrou no Google Maps e ele começou a navegar no Google Maps. Entendeu o Google Maps. A cabeça dele já tá sendo desconfigurada pra Terra plana, entendeu? Ele já tá começando a entender o planeta, de como é que ele funciona e tal. E eu acho que isso vai... É alimento pro cara não... Ele vai criando argumentos sólidos de que a Terra não é plana, né? Quando o cara chegar pra ele e falar do Domo, que satélite não existe, que o caramba... Ele já vai falando, não, peraí, cara. Eu sei 500 coisas que vão contra isso que você tá falando, que não tem nada a ver, de cientistas, de argumentos... Então, eu acho que o meu papel no Manual do Mundo é munir pela base ali, sabe? Munir de informações básicas, importantes, pra que lá na frente o cara saiba tomar a decisão certa. E não tô no front de batalha. Mas acho que alguém tem que estar, sabe? Eu não me dou bem com isso, cara. Eu não durmo direito se eu brigar com alguém na internet. E eu brigo de vez em quando. Eu fico puto. Me dá azia e... Então, eu evito, cara. Não, uma coisa que o Takata tinha me convencido... O Takata existe, né? Primeira coisa que existe... É, eu descobri esses dias que o Takata existe, é. É, é verdade. Que ele não é, não. O Takata... Roberto Takata, ele é o... Ele é o... Como é, como é, pode ser? O cientista onipresente. Ele tá sempre online. Ele tá escutando ainda? Ele é o espírito de divulgação científica. Não, é. E ele tá sempre online. Tá dando fuga? Tá dando alguma coisa? Muitas pessoas cogitaram que o Takata... Tô aqui, ó. Na sua frente. Olha pra frente. Na câmera. Usando o mesmo login. E responde na câmera. E responde qualquer coisa. Nessa câmera, na câmera deles. A melhor resposta é a do Takata. Sempre com o paper junto. Isso. E a quatro... Sei lá. Quatro da manhã. Gente, vocês sabem isso aqui? Bom, não tá fugindo, né? Sigam o Takata no Twitter. RM Takata com K, hein? É isso aí. E aí que acontece. Uma coisa que o Takata me convenceu, que é uma coisa que faz muito sentido. É mais importante você ensinar as pessoas o método pra descobrir se uma coisa é verdadeira ou não. Exatamente. Do que você chegar lá e falar o que é verdadeiro ou não. Tudo bem. Se você falar o que é verdadeiro ou não, as pessoas vão chegar e falar assim, ó, que legal, a ciência fala isso, que da hora. Mas isso não deixa de ser um argumento de autoridade. Ah, a ciência falou, então quem sou eu pra questionar? Quando você ensina a pessoa como que ela faz, que é um trabalho difícil, esse é o trabalho mais complicado, você ensinar a pessoa a procurar informação confiável, a testar as próprias hipóteses, a questionar essas coisas. Foi inclusive um pouco o que as meninas falaram ontem na mesa de educação, né? É difícil você lidar com a parte educativa disso, porque isso aí é didática, né? A gente tá falando de didática. São escolhas didáticas que a gente faz pro nosso canal, que envolvem como que você vai fazer uma abordagem pra que a pessoa entenda a construção do pensamento. Depois que eu tive esse papo com o Takata, eu comecei a mudar a maneira de fazer meus vídeos. Eu falei assim, não. Ao invés de só falar o que a gente sabe, é importante falar como as pessoas descobriram aquilo, né? Exatamente, se você falar como as pessoas descobriram, começa a ser de outro jeito, porque sempre começa de um jeito simples a descoberta. Sim, ontem o Salvador Nogueira tava lançando o livro dele, e ele falou como que o Einstein teve a sacada da teoria da relatividade. É muito mais legal do que explicar só a teoria da relatividade. E explicar o método é também importante, a gente já discutiu isso N vezes, e aí acho que o manual, ele é importante, eu vejo o manual muito importante por isso, porque a minha filha assistiu o manual compulsivamente, acho que talvez na faixa de idade que é o seu público, que é um público, minha filha assistiu o manual dos 8 aos 13, 14 anos, ela assistiu todos os vídeos em loop infinitamente. E o que eu mais gosto do manual são duas coisas, a primeira é você mostrar como faz, e a segunda é você mostrar que dá errado às vezes, que você fez, tentou, não deu certo, mostra-se que deu errado, porque isso é um ponto importantíssimo da ciência. Então, esse foi um ponto que, uma vez alguém foi me entrevistar, isso faz uns 3 anos, alguém foi me entrevistar, um jornalista lá, e ele tinha entrevistado uma pedagoga antes de me entrevistar, e ela falou mal do manual do mundo. E ela falou que ela achava errado a gente não mostrar os erros, porque tava dando a impressão de que sempre dava certo. E aí me caiu a frente, pô, ela tá certa, eu preciso mostrar os erros, porque muita gente escreve, ah, aquela experiência que você ensinou não deu certo, por quê? Eu falo, meu, tipo, tem 500 passos ali pra seguir, você tem que me falar exatamente o que você fez pra eu achar o ponto. Mas aí a gente resolveu mostrar erros sempre. Quando dá algum erro ali que é digno de gravar, a gente grava. Dá erros toda hora, aí vai ficar muito chato também, né? Mas a gente mostra bem, eu acho que isso tem melhorado pra caramba, as pessoas sentem. E isso é importante, as pessoas entenderem... Entender o método é importante, porque a hora que a pessoa entende que a ciência ela é falível, ela entende a falibilidade da ciência, os principais negadores de ciência eles perdem o argumento. Porque o argumento que a gente escuta muito é, aí ó, a ciência tá errada, aquilo que os caras falaram antes tava errado. Se aquilo está errado, tudo está errado. É a falácia que a gente mais escuta. É, eu escuto muito, tipo assim, esses cientistas não sabem de nada, eles estão o tempo inteiro trocando de ideia. É, o ouro a gente não sabe se é bom ou ruim até hoje, não, desculpa, não sabe. Trocar de ideia, a meu ver, é um sinal muito melhor do que você ter sempre a mesma ideia, né? Principalmente se você tá baseado em dados e informações, então você tinha um dado antes, você tem um dado depois que desmente aquele, esse dado é mais preciso, você joga aquela ideia fora e coloca uma ideia nova. Essa é a grande mágica da ciência, e se a gente não conseguir mostrar isso, a gente ficar tentando, e aí concordando contigo, ficar falando pros caras, é assim porque é assim, é assim porque a ciência tá certa, a gente tá fazendo a mesma coisa que os caras tão fazendo do outro lado. Não, a terra é plana porque eu tô falando que é plana. Não, ela é redonda porque eu tô falando que é redonda. São dois malucos conversando sobre nada. E aí acho que os canais de divulgação, eu acho que tem que ter canal combativo. Você disse isso, o problema é quando o canal combativo é o peru... Não, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu. Na briga com o Felício, você chegou a comentar isso, que se você é o único cara que briga, você fica cansado de brigar sozinho. E aí quando a gente fala de canais de ciência, e a gente tem um movimento sendo formado pra isso, é porque realmente precisam de canais que não são combativos, que estão fazendo um trabalho de base, que estão ali falando, mas a gente precisa de canais que se apoiem e que falem. Então, pô, tá falando de aquecimento global, tem o canal de física, ele tem que fazer um vídeo apoiando aquilo que o outro canal falou. Tem o canal de química, tem que fazer, tem o canal de biologia, tem que ir pro outro lado pra ajudar a crescer. Foi bom você ter falado nisso, que eu acho que isso daí ao vivo eu nunca falei. Nunca falei. E foi uma coisa, eu concordo que eu perco a paciência um pouco e o meu excesso de sinceridade às vezes é, que nem o Atila fala que eu tenho um problema crônico de sinceridade, né? Então é isso que ferra a minha vida, né? E eu, mas sei lá, eu ainda vejo como uma virtude, mas é uma virtude atrapalhada, né? Então o que acontece, eu confesso que eu peco muitas vezes em algumas coisas que eu falo no meu canal. Mas, por exemplo, e principalmente eu peco porque as pessoas acabam confundindo certas coisas que eu estou falando com a minha opinião, quando eu tento, na verdade, separar uma coisa da outra. Mas quando eu chego em pontos especificamente científicos, como por exemplo aquecimento global, chegando muito baixo, eu senti em parte o resultado dos meus erros. Porque o que acontece, eu acabo tomando as dores de certos tipos de argumentação que eu acho muito tosca, né? Porque o que eu ataco são argumentações. Só que o Felício, no caso, foi uma coisa muito particular, porque a argumentação dele envolvia um argumento de perseguição. Então, atacando o argumento de perseguição, tecnicamente eu estou falando dele, né? E a questão é, como isso foi uma maneira que eu fiz no meu canal o tempo todo, acabou ficando uma coisa meio que tipo eu contra o Felício, como se tivesse uma pessoa brigando com o Felício, e não que ele fosse o maluco que está desmentindo toda uma academia científica. Tipo, na internet ficou parecendo que o maluco era eu. E aí, o que aconteceu nesse sentido, que eu acho que você tinha falado aquilo que a gente tinha conversado no Unicamp, mas lá no Unicamp, lá não foi gravado, não foi coisa, então acho que a gente tem que dar um contexto. A minha sensação foi essa, tipo, que eu entrei no... Estava todo um exército ali atrás das árvores e falou, a gente vai invadir ali, vamos invadir ali. Aí eu falei, vamos lá, carga! Aí eu saí correndo, assim, na hora que eu estava lá na frente, eu olhei para trás, eu falei, epa, acho que eu fiquei meio alargado. Ninguém veio, aí tipo, eu virei um mar de flechas. Virei o Wicker Man ali, tipo, todo mundo tacando flecha em mim. E aí o que eu fiquei chateado naquela época foi isso, porque eu falei assim, pô, parece que sou eu, o maluco, gritando sozinho, caramba. Fala aí, pô, vocês... É a academia científica inteira que concorda comigo, vocês não vão falar nada, vocês vão ficar quietos aí, enquanto eu estou aqui tomando pedrada desses malucos. Mas aí, Piro, eu também acho importante, cara, a gente fazer crescer os canais que são menores hoje que vão concordar com você, sabe? Porque eu não vou assumir essa postura, sei lá, que é grande pra caramba. Mas tem uma série de colegas que vão e que a gente precisa mandar eles... Ei, só, ei, só, ei. Porque... Não, sim. Eles não estejam me entendendo nada, mas eles realmente têm que ter seus papéis dentro do YouTube. E o seu papel é bem determinado, a gente não espera... Também faz parte do meu papel ajudar vocês a crescerem, sabe? Mas eu acho que tem que ter esse sentimento unido. E também acho que tem que deixar um pouco a emoção de lado, assim, nessa hora, cara, porque começa a raiva, né? Você começa a ficar com vontade de misturar o cara, queimar o cara na fogueira. E é isso que não pode acontecer, né? Dá uma olhada agora, né? Porque eu não quero entrar nessa seara, sabe? Eu não quero que eles... Tá chiando? Que eles... Ele tá chiando? Que é um problema. Mas hoje eu acho que a situação tá piorando muito. Não tem nada a ver com 10 anos atrás, quando a gente começou o Manual do Mundo, porque hoje parece que a posição científica é a posição política. Então você fala que a Terra... Ah, a Terra é esférica. Você é de esquerda. E o som dos sons... Tá louco, né? E os caras dividiam direita e esquerda, a ciência ficou pra esquerda. Sim. E não tem nenhum sentido, né? Tudo... Eu dou um exemplo. E o som... Uma vez eu fiz um vídeo no Blá Blá Logia falando só... E não tinha água na minha casa. Então, assim... Não era que eu... Crise hídrica. Todo dia, 6 horas da tarde, e acabava a água na rua na minha casa. Porque foi no auge da crise em 2016. E aí eu falo isso no vídeo. Então, eu falo assim... Então, a crise hídrica, ela é causada por tal e tal coisa. Uma prova da crise hídrica é que eu moro no estado de São Paulo, que nunca teve problema com água, em Campinas. E na minha casa, todo dia, 6 horas da tarde, não tem mais água na rua. E aí eu também dou o exemplo de que a classe média, que me inclui, pra resolver esse problema, ela coloca caixas de água maiores nas casas pra encher mais de água, mostrando que a culpa também é nossa. Então, eu dou esse exemplo, né? E acho que todo mundo acompanha a crise hídrica no estado de São Paulo, simplesmente a gente coloca um ano praticamente sem chover. E o resultado que eu tive foi comunista. E a resposta que eu dou pras pessoas é, não tem água na minha casa, eu não sou comunista, eu vou morrer de sede. Então, não é uma questão de posicionamento político. E é justamente isso que você falou. E, realmente, as pessoas, elas distorcem aquilo que a gente fala, às vezes, por mais que a gente não se posicionar. Eu não tava me posicionando, falando mal do governo PSDB, PMDB, PT ou qualquer coisa que seja, porque a crise hídrica não é dos últimos quatro anos, é o resultado de um processo gigantesco, destruição de floresta e tudo mais, que não vem ao caso aqui. Mas as pessoas, elas interpretam aquilo. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. E por isso que, às vezes, dá vontade de fazer gameplay. Talvez em gameplay não tenha política. Não sei, se alguém aqui que faz gameplay e joga com um personagem vermelho e te chamam de comunista, puta, aí fudeu, a gente deveria parar de fazer vídeo. Mas isso é que eu acho que é a parte mais perigosa. Porque o que aconteceu foi um tipo de discurso de amontoar grupinhos. Esse discurso de amontoar grupinhos convenceu as pessoas. Você tem um discurso por trás falando por que o cientista é de esquerda, porque ele faz isso, isso, isso e isso. Por exemplo, tipo, fazer verificação de fatos. Verificação de fatos é uma coisa que, tipo, xis. Ao mesmo tempo que se você for conversar com aquele pessoal bem de humanas, a gente é tudo reacionário. Então, quer dizer, é uma coisa muito, assim, você não sabe pra que lado você vai correr. Quando que as pessoas tinham vontade de chegar e falar assim, gente, é só olhar os fatos. Acabou. Entendeu? A gente não tá aqui averiguando se não, porque eu não sei o quê. Ele fala assim, ó. Quando você faz um posicionamento sobre, sei lá, sobre destruição da floresta abertônica, isso é um posicionamento político. Quando você faz uma coisa sobre crise da biodiversidade, isso é um posicionamento político. Quando você vai falar sobre testes em animais, isso é um posicionamento político. Mas, deixa eu falar, não necessariamente é político. Político é o que nós podemos fazer com relação a isso, quem que vai tomar a decisão. Mas você relatar o problema, isso aqui é parte da ciência. A ciência tem que fazer isso, tem que relatar os problemas que estão acontecendo. Outro cuidado que a gente tem que tomar também, que a gente tá há um tempão falando aqui com o Iberê e esquecemos um pouco até, ele tá participando, mas esquecemos de falar do canal dele, é que o Blá Blá Logia tem 99% de aprovação também. A gente tá dando voz pra 1% de maluco, às vezes. Talvez porque o maluco grite mais do que os outros. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque eu concordo que piorou. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais resistência pra levar algumas ideias pro público. Mas, pô, a gente tem 99% de aprovação. De 100 mil pessoas que assistiram o vídeo, 99 mil pessoas gostaram do vídeo e mil pessoas estão achando errado. E a gente tá dando voz pra aquele maluco que fez aquele comentário. No Manual do Mundo é 98,5. É um pouquinho menos, já tem uns maluquinhos a mais ali, viu? Mas eu concordo com você em relação à audiência, mas é porque daí você já tá pregando pra convertir, né? É, tem essa também, né? Tem isso. Porque se você for ver o movimento global, ele não tá indo nessa direção, não. É só olhar o que tá acontecendo nos Estados Unidos lá, assim, a malucahada tá solta. Então, me preocupa bastante esse tipo de coisa. Você tem toda a razão. A gente tá pregando pra pessoas que gostam daquilo que a gente tá falando, né? Mas, ô Iberto, vou te fazer uma pergunta. Você não acha que... Por exemplo, a internet é um tipo de veículo maravilhoso que fez com que a gente conseguisse fazer o que a gente gostava de fazer, né? Já foi, né? Foi um dia, foi, assim. Ah, então a gente já tá respondendo. Daqui 50 anos a gente vai falar, nossa, na minha época a internet era legal. Era legal. Então, o que eu tava pensando é o seguinte, ao mesmo tempo que a internet permite a existência do Manual do Mundo, por exemplo, que ensina milhões de pessoas, ou que aguça a curiosidade de milhões de pessoas, a internet também dá voz pra maluco. E principalmente... Tava sem microfone, que bom. É que bom que tava sem microfone. Nem sei o que é, mas... Ele não aprende. Então, e o interessante é que a internet dá voz pra maluco e principalmente o maluco não se sente sozinho. Porque antes, né? Eu usava a Terra Plana de piada. Quer dizer, eu ainda uso de piada, mas só que as pessoas agora se ofendem de verdade, né? E o que acontece? Isso em dois anos, né? Coisa de dois anos pra cá. Antes disso, você falava de Terra Plana, todo mundo... Agora o pessoal respeite minhas ideias. Não! Mas, e aí o interessante é isso. Há uns... Sei lá... Há uns dois, quatro anos atrás, o maluco chegava, falava isso na escola dele, no bairro dele, no boteco. O pessoal falava... Ih, lá o doidinho lá. Olha lá o doidinho. Hoje na internet não. Hoje na internet o cara vai lá e fala... Olha, tem gente que pensa como eu. Olha, que interessante. Eu vou convencer mais pessoas. De repente o cara tem um grupo e o cara tá lá com aquele monte de biruta lá em volta dele. Sabe? Então, a internet... É, grande parte por causa dos algoritmos que ficam... Ah, muito obrigado, Iberê. Segregando as pessoas em bolhas aí, né? Então, você vai lá no Facebook, que eu acho que é o principal... Nossa, o principal agente disso. Pessoal, você só vai encontrar pessoas que concordam com você. Eu não tenho Facebook faz três anos. Parabéns. Porque não rola, não dá. Sim. Não tem o estômago. Apesar de trabalhar com o Facebook do Manual do Mundo e tal, mas... Não, não tá, não. Não tá, não. Gosto de trabalhar divulgando informação no Facebook, mas eu não consigo ter um perfil pessoal lá. Não rola. Mas eu acho que... Eu sou jornalista. No jornalismo que tá acontecendo é a mesma crise. As pessoas deixaram de acreditar no jornalismo oficial, vai... Pra acreditar em um monte de site meio maluquinho que coloca notícia falsa de propósito. Então, eu acho que faz parte do jornalismo errar. Você sabe que existe uma série de táticas pra distorcer informação, mas a tática do jornalismo pra distorcer informação é muito mais sofisticada do que colocar notícia falsa, né? Se você não quer... Se você quer distorcer um assunto, você deixa de falar dele, você entrevista só um lado, né? Você pega os personagens que você acha que vão construir a história do jeito que você quer, mas não coloca fato que não existe. Em relação a isso que o Pirula falou, a gente já teve essa discussão um milhão e meio de vezes, com um milhão e meio de pessoas diferentes, eu acho que assim, eu sei que você não fez isso, tá? A gente tende a colocar a culpa na internet pelo surgimento de maluco. E o maluco... Eu sei que você não falou isso. Deixa eu terminar de falar. Posso? Calma. A única coisa que a internet faz é juntar os malucos. Então, os malucos sempre existiram. Só que antes você era o maluco da sua cidade que acreditava na Terra Plana. Agora que você tem o Facebook, você acha o maluco da outra cidade, e aí esse maluco ecoa aquilo que você tá falando, e aí isso vai ganhar um efeito maior. Cara, eu vou discordar de você. Eu sempre fui um cara muito otimista, mas eu tô deixando de ser. Porque é o seguinte, no momento em que essas pessoas começam a se organizar... Mais um. E elas começam a pregar isso, e começam a criar instituições, e começam a ganhar eleições nos principais países do mundo, isso começa a ficar meio perigoso, essa brincadeira, entendeu? Começa a ganhar dinheiro com isso, começa a ter guerra por causa disso, entendeu? Não é brincadeira. Cara, eu sei que não é brincadeira, mas talvez eu seja otimista, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas estão ganhando voz, a internet permitiu que outras pessoas ganhassem voz também. E antes você tinha meios de comunicação que escolhiam quem tinha voz. A pergunta que eu sempre faço pro Pirula, e que eu vou fazer pra você é, o mundo que permite que todo mundo tenha voz, inclusive os malucos, ele não é um mundo melhor do que o mundo em que as pessoas não eram escutadas? Eu acho que ele vai ser depois que a gente guerrear pra cacete, depois que um matar o outro, dar merda pra caralho. Você sabe que isso vai pra internet, né? Você sabe que é. Eu sei, eu sei. Aí, cara, aí a gente vai ter um mundo melhor, mas as pessoas precisam aprender a lidar com isso, cara. Não é assim. Por enquanto ninguém sabe lidar, tá todo mundo, tá uma bagunça. É só ver o que aconteceu na Líbia. Tipo, é isso que dá, entendeu? Aí, ah, vamos derrubar o cara do poder, vai lá, tira o cara do poder, o país vira uma bosta. Eu tô bege. Tô bege. Não, mas você tá certo. Tô concordando com você e tudo. Continua falando, tá lindo. Continua falando. Desde que não seja você falando, né, Pirula? Fala aí. Vários argumentos, o que sobressaia é o palavrão que eu falei no meio. Não, não, você tem razão. Não, mas é o que vai ter nos comentários aí do vídeo que eu sei. Mas eu corto o palavrão. Coloca o sapinho na boca. Coloca o sapinho na boca. Cara, o que eu acho é, no momento atual, o mundo tá pior por causa disso. Mas eu acho que ele já foi melhor, tá passando por uma fase trash. Porque se você for ver na história, a gente vai pendulando, né? Tem hora que você vai favorecendo uma coisa. Aí você vai criando situações que favorecem a instalação de doenças. Tipo, o nosso corpo, quando fica com a imunidade baixa, sabe? Você deixa a doença crescer, ali você pode morrer, sabe? O que pode acontecer hoje. Tipo, se o Trump lá resolve apertar o botão que ele disse que tem, cara... Porque a internet permite que dois presidentes de países nucleares troquem ofensas pelo Twitter. Cara, isso é maravilhoso. Mas é exatamente isso. A voz de todo mundo inclui isso, cara. Inclui o Trump falando... Inclui você botar o arroba Trump lá e encarar o cara. Ele vai responder. Ele vai se indignar e responder, né? Inclui o Trump e o coreano lá mostrando a minha piroca que é maior que a sua, né? Olha só. Mas mesmo assim, cara, eu acho que... Desculpa, meu pipi é maior que o seu. É... Nossa. Ainda bem que você não falou isso no microfone. Ele falou que o presidente da Nigéria tem uma piroca maior do que os dois. Metade desse globalogia vai ser cortada na edição. Vai, vai, cara. Vai ser... Olha, quem tá aqui, desliguem os celulares. Isso aqui tá tudo em óculos. E a gente quer monetizar o canal ainda. A gente quer que a Três Corações patrocine, gente. A gente fala de Fê Calome e da piroca do presidente da Nigéria e a gente quer ganhar dinheiro com essa porra. Mas, cara, vai. Assumindo que o cenário seja esse. Que a gente tá numa situação em que favoreça esse tipo de... Pessoas que gostam de desacreditar a ciência, tomarem o poder e etc. Eu acho que tá no nosso papel aí fazer o contrapeso, sabe? Aí começou a guerra, a gente tá do outro lado. Eu concordo, cara. Eu concordo plenamente com você. Eu tô no BlaBlaLogia. Garanto pra vocês de novo que não é pra ganhar dinheiro. E não pode ser. Aí eu... Voltando lá pra sua fala lá no começo. Se alguém aqui quer fazer canal no YouTube pra ganhar dinheiro. Vocês tão começando pela razão errada. Então, a gente precisa fazer algo que a gente goste porque o Iberê ficou quatro anos sem ganhar dinheiro. E se a gente for pegar a maioria das histórias de canais de sucesso, eles são exatamente da mesma maneira. Então, 99% dos caras que são enormes hoje que vocês vêm e falam meu, eu quero levar a vida do Cauê volta nos três primeiros anos da vida do Cauê lá. É ele falando sozinho pra internet e continuando trabalhando fazendo aquilo que ele gosta. Mas eu ainda tendo a ser um pouco romântico. Eu acho que nesse mundo maluco que a gente tá vivendo, esse passo que a gente tá passando agora é um passo de aprendizagem. De usar uma ferramenta que é nova, que muda com uma velocidade ridiculamente absurda e que cada vez é mais acessível pra todo mundo. Então, eu tendo a preferir o mundo que tem os malucos, mas que a gente pode se posicionar contra esses malucos do que um mundo em que alguém vai estar determinando o que pode ou não ser falado. Duas coisinhas. Primeiro, que ela acabou de me avisar que não adianta cortar porque a gente tá ao vivo no streaming ali. Ah, oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, Trump. Oi, Kim. Oi, presidente da Nigéria. Então, segunda coisa, é continuando aquilo que você tinha falado, Iberê. com relação a essa parte, eu vou tentar ser otimista agora. Tentar ser otimista. É um trabalho difícil. Mas, assim, você não acha que o que a gente tá falando, a internet, é como se fosse uma pessoa. Tá. Então, o que acontece? Quando você é criança, você está aprendendo as coisas. Então, tudo é uma novidade, tudo é uma maravilha, tudo é uma coisa extraordinária. É, eu acho que a gente tá na adolescência agora, né? Isso. Você chega na adolescência, você tem aquela ilusão de que você sabe muita coisa. Você não sabe porra nenhuma, mas você acredita que sabe e começa a peitar as autoridades. E depois, quando você chega na fase adulta, você começa a perceber que você era um arrogante na adolescência e que, na verdade, você não sabe porcaria nenhuma e abaixa a crista. Será que a gente tá na adolescência? Então, talvez, daqui a uns cinco anos... Eu falei isso pro Sérgio Sacani, agora ele me sacaneia todo dia. Ele manda assim, ah, o Pirula falou que daqui a cinco anos a gente vai ser valorizado. Eu falei assim. Não, não é que eu falei, que eu acredito se for seguir a tendência é que a gente chegue numa fase adulta. Eu acho que sim. Respondendo, deixa eu deixar a minha posição clara. Eu prefiro, sim, o mundo com internet em que as pessoas possam se expressar individualmente e tal. Mas eu acho que isso tem efeitos colaterais e isso é fato, sabe? Mesmo preferindo esse mundo, eu sei que ele traz problemas e que esses problemas podem levar, inclusive, a guerras. E levaram mesmo. Você vai pegar essa primavera árabe e tal, ela é bem complicada, sabe? Muita gente morreu nessa história. Está morrendo. Está morrendo e tal e não está chegando a conclusão nenhuma, no fim, né? Está uma bagunça ainda. Agora, isso pensando num ambiente global. Se você pegar, vou dar coisas, exemplos bacanas agora. Pensando só bem no nosso mundinho aqui de YouTube, de ciência e tal. Os canais grandes, os canais gigantes estão começando a falar de ciência. Então, o Castanhari está fazendo um programa de ciência que é muito legal, sabe? O Lucas Neto criou um quadro de ciência no programa, de experiência no programa dele, sabe? E eu gosto disso porque eu me sinto um pouco responsável por ter trazido, sabe? Pô, está dando audiência, vamos fazer uma coisa parecida, vamos fazer uma coisa bacana e tal. O público dele é mais novo que o seu, né? E eu fico super feliz. É, você vê, peraí, está bastante gente falando disso. Então, é, o público dele é bem mais novo. Você fala, pô, está envolvendo, está criando um movimento bacana, né? Então, ao mesmo tempo que você tem todo esse problema, você tem revoluções na educação, você tem coisas, iniciativas que jamais teriam espaço dentro do mundo que só existia jornal, televisão e rádio. Eu mesmo já estaria fora dessa jogada aí. E o otimismo? Não, e esse... Estamos na adolescência da internet? Acho que sim. Não, eu acho que eu ainda vou morrer vendo isso ser resolvido. Mas até lá, acho que vai explodir umas bombinhas no meio aí, cara. Não, eu também acho, mas é porque eu estou cada vez mais convicto do que, sei lá, eu não chego a 2020, mas é só por isso. Mas eu acho a internet tão disruptiva. Olha que... Essa palavra eu acho uma merda. gente, obrigado por vocês terem vindo. Chegamos nos... Ela chega tão a quebrar a ordem das coisas que até a nossa noção de país, ela deixa de existir, sabe? Você começa a se identificar com grupos, não com países. Então, daqui 100 anos, eu acho que vai ter mudado tanto por causa disso, né? Quando você viver só na cadeirinha lá com óculos de realidade virtual, né? Assistindo filme pornográfico o dia inteiro. A sua nação vai ser outra, entendeu? Hoje é um dia de revelações, minha gente. Não, mas... A galera acha que eu sou um boneco que fica lá falando na televisão, né? Acho que sim. As pessoas têm uma noção... Não, e... Voltando ao ponto, lógico que eu sabia que você... Acho que a internet é uma ferramenta muito interessante, mas o que eu tendo sempre a repetir é a gente tende a colocar a culpa na ferramenta apesar do mundo continuar sendo o mesmo mundo que ele sempre foi. Então, o que acontece agora é que essa ferramenta pode ser usada para um lado ou para o outro, manipulada para um lado ou para o outro. O exemplo que você deu é um exemplo ótimo. A Primavera Áriba, ela deu a impressão de ter sido um movimento genuíno, surgido através do povo usando a internet. Acho que até foi. Ela foi no começo, mas as consequências depois foram malucas. E aí as pessoas começam a manipular esse tipo de ferramenta como aconteceu na eleição americana, por exemplo, para determinados interesses. E aí eu vou vir ao meu ponto e aí eu já conversei isso com o Pirula no Blá Blá Logia, que é, a gente está entrando no mesmo processo no Brasil ano que vem e a gente vai passar pelos mesmos processos que eles passaram, inclusive porque marqueteiros americanos estão sendo contratados para vir para o Brasil para fazerem a mesma coisa. Então, a gente teria que se posicionar ou deveria se posicionar ou alguém deveria se posicionar para fazer isso. E aí eu não quero... Chorar. Não, chorar eu quero muito em posição fetal no chuveiro, mas depois sair de lá e acho que a gente vai ter que em algum momento se posicionar em relação a isso. Talvez mesmo que a gente se posicione em relação à Terra Plana ou a qualquer coisa. Mas você está falando de se posicionar em relação a um marketing de fake news que vai rolar em 2018? Eu acho que sim, cara. Eu acho que... Vai, total. Vai rolar. Eu acho que é obrigação, por exemplo, da gente abordar isso de um ponto de vista científico, explicar... É, mas acho que o mais importante é fazer o que o Pirula falou, de ensinar métodos de identificação de notícias falsas. Mas você vê que não é um tralha fácil. O Gilmar agora está sofrendo muito lá no E-Farsas, porque toda época de eleição o site dele bomba, né? Porque é mentira para tudo quanto é lado. Todos os lados inventam mentira e ele vai lá e coloca. Cara, aí ele começa a ser odiado por 100% das pessoas, porque ele sempre vai falar mal de alguém que a pessoa gosta. Então, eu acho que é um buraco até mais embaixo. Agora eu vou ter a ser pessimista. Acho que... Não, e eu acho que no caso do Gilmar, tem um negócio de fincar o pé que eu falei no começo. Você pega a notícia falsa, manda por WhatsApp para o grupo da família. Aí, no dia seguinte, você descobre que a notícia era falsa. Aí você fica com vergonha, isso te fere o teu orgulho, entendeu? Você fala, eu fui um idiota. Aí você fica com raiva do Gilmar. Em vez de assumir a sua idiotice, entendeu? E acho que é isso que vai acontecer. É assim que funciona. É, ninguém corrige... Não, mas assim, isso eu estudei na faculdade. Correção de notícia sempre dá menos audiência do que a notícia em si. Então, não adianta. Uma vez que você publicou a notícia errada, a notícia falsa, ela vai ser mais forte do que a verdadeira e vai muito tempo para corrigir. O pessoal reclama dos meus vídeos de resposta, mas eu não lembro quem foi o pensador que falou que é muito mais fácil enganar uma pessoa. Não, dá dez vezes mais trabalho provar que a pessoa foi enganada do que enganar uma pessoa. Então, é por isso que eu demoro cinquenta minutos a mais para provar que uma determinada notícia é errada ou um determinado conceito científico que a pessoa está falando não é científico do que para falar uma besteira em sete minutos ligando a câmera e falando com certeza. É só falar com certeza. É muito mais fácil gravar o vídeo do Ratinho tomando banho em oito minutos e publicar um vídeo de seis minutos sem estudar nada como a gente fez. A gente estava falando disso ontem, inclusive. E aí, concordando contigo, a gente pega, domingo a gente estava trabalhando em casa, o Pirula, cara, você viu o vídeo do Ratinho? Não, não vi. Vimos o vídeo do Ratinho, sentamos no sofá, gravamos um vídeo em oito minutos, editamos em vinte, soltamos no site, saímos no BuzzFeed cem mil visualizações, Facebook bombando, tal, tal, tal. E eu pensando, porra, esse roteiro que eu fiquei três semanas aqui escrevendo vai ter quinze mil visualizações no máximo. É muito mais fácil você falar de coisas que são rápidas de falar e que as pessoas vão publicar. É, que vão assimilar mais fácil. Mas, cara, entrando nesse assunto agora que eu acho muito legal, porque pra mim, como comunicador, eu acho interessante, que tem muito chororô que assunto sério não dá audiência. E, meu, tá na hora de encarar isso como um fato e não como um, sabe, e não como uma coisa que pode ser mudada nem nada. Vai ser sempre assim, a gente mesmo é assim. Você vai conversar sobre fofoca três horas e vai falar quinze minutos sobre ciência, sei lá sobre o quê. O ser humano é assim, então tem que trabalhar. Eu, no Manual do Mundo, tenho que trabalhar com isso, sabe? Então, quando eu vejo, o pessoal critica muito o Lucas Neto, né? Eu acho que ele virou um alvo, assim, do que é inútil, não sei o quê, e eu discordo, cara. Eu tô bem. Quando eu era criança, eu sonhava, assim, quando eu tinha uns oito anos, eu sonhava, eu pensava, eu ficava viajando, eu adorava queijo e queijo provolone pra mim era, assim, o ápice. Vamos ver se você tem... Amantes do provolone. Vamos ver se tem os mesmos sonhos que eu tinha. Eu sonhava que eu chegava numa lua feita de provolone com um facão desse tamanho, assim. Aí eu começava a cortar nacos de provolone, cara. E eu construía um iglu de provolone e ficava lá dentro comendo loucamente até explodir. As paredes do seu iglu, é isso. É, outro sonho que eu tinha era nadar numa piscina de pipoca. Que eu gostava muito de pipoca. Eu falei, putz, um dia eu vou pegar, fazer muita pipoca, encher uma piscina de pipoca e pular dentro. Aí, quando eu vi o Lucas Neto se banhando com Nutella, eu falei, cara, é aquilo. Era exatamente o que eu sonhava quando era criança, sabe? Então, ele tá meio que realizando os sonhos que a molecada tem, por mais bizarro que seja, e que eles gostam disso, sabe? Por isso que eu não ataco. Eu acho que é um é um jeito muito louco de se comunicar e de fazer um entretenimento diferente. Claro que você vai ter crítica contra desperdício de comida, não sei o quê, mas a essência em si não é do mal, entendeu? Eu acho engraçado. Eu concordo plenamente. A gente tava conversando disso com o Paulo Cuenca e ele tem a mesma oposição que você. E eu falei pra ele, cara, banheira de Nutella. Ele falou isso. Ele falou... E aí eu lembrei de uma coisa que a gente comenta que é eu assistia banheira do Gugu domingo à tarde quando eu era criança. Eu tinha 12 anos e além de eu assistir banheira do Gugu, eu torcia pra um peitinho vazar, porque era por isso que eu tava assistindo banheira do Gugu. O meu interesse na banheira do Gugu quando eu tinha 14 anos não era no sabonete que tava no fundo da banheira. Eu tô olhando a cara do pessoal e acho que ninguém assistia essa porcaria de banheira do Gugu. Lembram disso? Uba, uba, uba. Pra quem não tem ideia do que a gente tá falando era uma banheira de hidromassagem que entrava um... Acho que era um casal normalmente, né? Não, no começo era um casal depois era o tiririca com qualquer gostosa genérica. É, eles jogavam um sabonete na piscina cheia d'água e a mulher de biquíni os dois tinham que achar o sabonete. E sempre rolava lá de arrancar o biquíni no meio e aparecer coisa. Às duas horas da tarde. Sem querer. De repente, assim... Aí a pergunta é a primeira será que esse conteúdo seria monetizado como Friend Family no YouTube? Acho que não. Eu acredito que não. e passava no Gugu às duas horas da tarde entre uma propaganda de sabão em pó e uma de colégio ou qualquer coisa que aparecia no momento. Então, esse é o primeiro ponto. A banheira de Nutella é muito menos agressiva na minha opinião do que isso. O segundo é isso que você falou. Eu acho ela quase nada agressiva. Ela quase não é nada agressiva. O segundo é isso que você falou. A gente tem o Blá Blá Logia, a gente publica vídeo de ciência todo dia e nem eu consigo assistir os vídeos do Blá Blá Logia todos os dias. Por quê? Porque, pô, eu tô assistindo o gameplay ali porque é muito mais divertido. a gente gosta de entretenimento e critica quem faz entretenimento. Então, esse seu ponto é importante. O Blá Blá Logia nunca vai ter ou a gente não enxerga ele com 24 milhões de inscritos como o Whindersson ou fazendo 3 milhões de visualizações como um vídeo de Minecraft que tem um moleque de 12 anos que assiste aquilo em looping. Cara, mas aí eu acho que a gente tem que desenvolver estratégias pra chamar as pessoas. Por exemplo, quando estourou o negócio do Handspinner eu fiz dois vídeos que eu tenho um dos vídeos que eu mais tenho orgulho de ter feito. São dois vídeos. O primeiro é um Handspinner Magnético era o título. Eu peguei o Handspinner e falei meu, será que a gente consegue fazer esse negócio de movimentar com ímãs? Coloquei uns ímãs em volta dele e eu tentava chegar com o ímã montar aquele esquema de energia infinita pra ele rodar. Eu falei putz, não dá certo. Vamos então tentar colocar um eletroímã aqui que ele liga e desliga. Então, quando ele liga ele expulsa o ímã aí o ímã passa quando o ímã voltar a gente expulsa de novo e fui montando esse esquema até que chegou uma hora o negócio rodou a 300 RPM lá. A pessoa assistiu o vídeo inteiro achando que estava assistindo um vídeo de Handspinner e no final eu tinha ensinado como funciona o motor e só no final do vídeo eu falo você acabou de ver o que é um motor elétrico ele funciona assim é isso que tem dentro do seu celular que tem em todos os lugares e cara esse vídeo deu sei lá dois milhões de views na primeira semana e porque você pega um assunto que está na moda e consegue espremer e tirar o suco dele o segundo vídeo foi de Handspinner também tinha um meme lá que era um cara que colocou o Mario em três posições diferentes quando ele rodava ele conseguia ver o Mario andando porque coincidia lá com o frame rate da câmera eu falei vou fazer isso também aí eu imprimi vários desenhos às vezes com vários personagens diferentes e tal que eles iam se mexendo só que aí eu descobri enquanto estava escrevendo o roteiro para o vídeo que existia um negócio que chamava fenacistoscópio que é um disco cheio de desenhos igualzinho o Handspinner só com mais desenhos artisticamente feitos que tem uns furinhos você roda na frente do espelho e ele vai criando uma animação isso é de 1830 cara e aí o que eu fiz eu fui lá na biblioteca do congresso americano imprimi meia dúzia de fenacistoscópio rodei na furadeira e coloquei fiz animar um desenho animado de 1830 sabe com base no Handspinner esse vídeo também tem sei lá 2, 3 milhões de inscritos eu acho que esse caminho precisa ser encontrado quando a gente encontrar esse caminho de como falar ciência de um jeito que misture com o que as pessoas gostam com o que as pessoas estão afim de ver a gente consegue dentro desse caos mundial ganhar algumas batalhas não, então a gente tem que interromper para perguntas só o meu último ponto eu concordo com você só que eu acho que a gente também tem que parar e eu sei que todos aqui achamos de julgar as pessoas por assistirem coisas que não são científicas ou que estão crescendo você está aprendendo alguma coisa no processo ou qualquer coisa porque nós que fazemos vídeos de ciência não somos assim então de vez em quando eu preciso lavar o meu cérebro eu ligo o Bob Esponja assisto meia hora meu cérebro reseta e eu começo de novo e aí a hora que eu pego alguém fazendo isso eu falo nossa mano olha aquele cara lá perdendo tempo no YouTube mas a gente perde tempo no YouTube perde entre aspas é o cuidado que a gente tem que tomar eu falei do vídeo do Ratinho antes mas o vídeo do Ratinho é um vídeo legal ele ensina está ótimo eu não tenho problema com o vídeo do Ratinho a gente surfou o algoritmo o nosso canal foi bem a gente ganhou inscrito excelente se a gente conseguir fazer mais vídeos do Ratinho é melhor só que a gente também não tem que julgar o outro lado acho que isso nós três concordamos então assim o Iberê assiste pornografia pelo que ele falou a gente tem que concordar com isso ou melhor a gente assiste besteira no YouTube também a gente só não pode julgar as pessoas por assistirem aquilo que elas gostam de assistir e acho calma está tudo bem é para a gente abrir para perguntas é isso não então eu ia falar que eu tenho deixa eu me defender aqui eu falei eu falei que no futuro com a realidade virtual as pessoas vão entrar vão ficar dias trancadas em casa assistindo coisas com roupas sensoriais ali tendo as experiências mais malucas do mundo isso é óbvio que vai acontecer e vai ser a primeira coisa que vai dar grana na realidade virtual é só um exercício de futurologia não é que? a taxa de nascimento no Japão vai cair a zero já está caindo já está caindo com aquelas bonecas que os caras criaram que parece um defunto que o cara fica lá com ela já está caindo já está caindo não então falta cinco minutos a gente vai abrir para umas perguntinhas só para falar que assim eu tenho alguns vídeos que eu gravo e nunca vão ao ar e sei lá quando eu morrer eu vou deixar eles todos upados e aí quando eu morrer eu coloco um agendado sei lá e um deles era um que eu defendi o Lucas Neto mas é que aí eu falei umas coisas lá que eu falei assim não vai vai dar muita merda eu não vou colocar mas justamente por causa desse ponto o cara virou o pessoal fazer um shitstorm gigantesco por causa do conteúdo dele sendo que nossa as pessoas viraram PHDs agora que só assistem só ouvem música clássica erudita não sei o que não sei ele virou tem muita dor de cotovelo envolvido ali acho que tem acho que tem mas vamos ouvir para a pergunta vamos lá vamos ouvir as perguntas tem pouco tempo então vamos ser rápidos oi pessoal meu nome é Gabriel vocês falaram muito sobre online falaram como você pode atrair um público online eu lembro de uma história que o Emílio contou aqui no espaço dele uma vez uma menina não queria aprender matemática não sentava bem e ela aprendia marcenaria e ela aprendia matemática através de marcenaria porque interessava para ela só que os pais não gostaram eu por exemplo eu ia para o colégio técnico e não aprendia muita coisa eu passava oito horas do colégio e era fácil para mim eu não me sentia desafiado depois descobri um espaço no segundo andar que era um laboratório independente eu comecei a trabalhar em projetos reais comecei a desenvolver material por exemplo flash para câmera através de acrílico que acham no lixo softbox por exemplo e a gente era em grupo todo mundo desenvolvia por vontade própria aquilo e sentia realmente fazendo algo bom porque a gente ia gravar aulas de libras com aquilo agora eu estou na faculdade e lá eu não faço nada porque a faculdade ela não aplica realmente você não sente que a matemática por exemplo que eu aprendo é aplicável vem para o mundo real eu passo 4 horas todo dia lá na Unicamp por exemplo e meu dia todo é ósseo e eu fiquei com depressão eu fiquei com ataque de pânico porque eu sentia que eu precisava desse estímulo o que vocês estão fazendo por exemplo no espaço do Emílio para trazer isso para a galera para trazer inovação usar tecnologia é acho que tem alguns pontos que a gente tem que falar em primeiro lugar que o meu espaço fechou então e eu vou te explicar porque e eu vou incluir isso na resposta o problema que a gente tem é que a expectativa do aluno e a expectativa dos pais sociedade governos e assim por diante elas são dispares então porque que a escola é do jeito que é ela é porque você tem uma construção de escola e de sociedade que leva a essa ideia de que a gente tem que ter o conteúdo então e aí a escola ela está muito mais voltada para o vestibular e para aquilo que a gente espera do aluno no futuro do que para aquilo que o aluno quer o segundo ponto que a gente tem nisso é que nós temos uma dificuldade quando a gente fala de educação que é de escalonar a educação então nós temos milhões de alunos no Brasil e fazer uma revolução na educação que resolva o problema de anos para esses milhões de alunos é algo extremamente complicado é é muito difícil você construir laboratórios como esse que você frequentou para milhões de pessoas num país do tamanho do nosso a gente precisa achar soluções que sejam mais simples do que essa ou que sejam aplicáveis em cada ambiente de acordo com a realidade de cada ambiente que está inserida o terceiro ponto que eu vou te falar é cara a faculdade é uma merda cabe a você desculpa eu vou ser bem grosseiro com você cabe a você transformar o seu dia em algo produtivo eu estudei na Unicamp os professores da Unicamp estão preocupados com pesquisa você está vivendo isso ele não está preocupado com dar aula com aluno de graduação se a gente for ficar esperando esse cara se mexer ele não vai se mexer nunca porque ele vai dar a aulinha merda lá que ele dá tem professores bons eu tive professores excelentes na Unicamp mas a maioria dos professores eles não estão ligando para os alunos cabe a gente resolver esse problema é um problema que a gente tem então nós temos que correr atrás e quando eu resolvi entrar no YouTube quando eu montei a minha escola eu acho que o papel que a gente tem no YouTube e essa é a minha visão não me entendo errado o papel que a gente tem no YouTube é o papel de estimular a pessoa nas mais diferentes áreas para que ela ache aquilo que ela gosta e ela corra atrás eu não vejo por exemplo o canal do YouTube do Iberê como a solução para a educação acho que ele é um começo para a criança olhar aquilo e falar cara, física é foda parar um caralho eu preciso aprender mais sobre Iman para entender o que o Iberê está fazendo e no Globalologia a gente faz a mesma coisa por isso que você chega lá no Globalologia tem 20 referências embaixo eu vou falar para você cara, eu resumi isso aqui em dois minutos se você quiser saber mais os artigos estão aqui embaixo então o papel que eu vejo no Globalologia e que não estou falando para o Iberê ele vai falar agora é a gente estimular as pessoas e mostrar que aquilo que a gente é apaixonado eu não faço canal do YouTube porque eu quero agradar vocês eu faço canal do YouTube para me agradar eu faço canal do YouTube com coisas que eu gosto canal do YouTube é minha cara eu estou falando das minhas coisas só que eu acho aquilo tão foda tão da hora tão bonito que eu não não consigo entender porque que você não gosta eu preciso que você goste também porque aquilo é legal então acho que que é isso eu não preciso nem falar que no Manual do Mundo a gente acredita muito que botando a mão na massa você vai gostar mais de teoria mas eu acho que a partir de um certo ponto depois que você já gosta um pouco daquilo você vai surfar na teoria numa boa acho importante você ter aula teórica e matemática principalmente é um assunto que uma vez que você goste um pouco você vai botar a cabeça lá e vai estudar horas e horas e vai sentir prazer em resolver problemas em descobrir coisas novas e tal então acho que a gente não pode descartar a teoria também existe uma movimentação aí de falar que tudo tem que ser aprendido na prática não acho que a prática é um bom começo mas querendo ou não você vai acabar tendo que ter um pouco de teoria e vai ser gostoso se você tiver já tiver uma noção prática e eu concordo 100% com a ideia de universidade eu também estudei na USP era exatamente a mesma coisa tipo se você não sentar a bunda na cadeira e estudar pra valer você vai passar em tudo com nota 10 sem ter aprendido nada porque o esquema que aquilo é feito depende muito mais de você do que da universidade em si infelizmente não vai dar tempo de responder mais nenhuma pergunta mas mais duas dá tempo? ah então beleza então aquele rapaz lá em cima que tá desesperado primeiramente bom dia a todos é o seguinte plataformas de divulgação o youtube já foi bem melhor acho que todos vocês sofreram com isso nós temos plataformas de live temos outras plataformas mas como se reinventar agora pra divulgar conteúdo realmente que vai ajudar as pessoas conteúdo de educação por exemplo os vídeos de vocês são sempre bem trabalhados tem roteiro do pirula puta é um podcast toda vez porque ele estuda ele deixa a fonte e tal não sei o que então assim com o youtube com essa porcaria de algoritmo que veio o que vocês pensam em se reinventar o que vocês pensam em novas plataformas pra divulgar o trabalho de vocês e parabéns a todos que cara aqui tá saindo um pouquinho pra melhorar a educação e o pensamento crítico no Brasil obrigado eu vou defender o youtube sinceramente eu acho que a gente faz muito muito away em cima de assim pega um problema pequeno e transforma num problema grande nas coisas que acontecem lá no youtube existe uma disputa interna gigantesca de quem aparece mais tem muito criador querendo aparecer num espaço pequeno tem aquela home lá do em alta tem cabe sei lá as 30 50 vídeos ali enquanto a gente produz gente querendo ser profissional deve produzir sei lá 5 mil vídeos por dia então essa concorrência não existia antes então é natural que conforme a plataforma cresça e fique um negócio gigante seja a principal plataforma de assistir vídeo do mundo as pessoas comecem a se degladear lá pra ver quem vai aparecer mais e qualquer qualquer critério que o youtube use pra pra levantar os vídeos vai ser questionado mesmo que ele seja muito transparente por exemplo você vai falar só view vamos contar só view pra entrar no em alta aí vai ter um monte de gente vai começar com estratégia idiota de ganhar view a qualquer custo pra subir lá então essa briga vai ser eterna ainda acho que a que a melhor plataforma de todas pra 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 trabalhar é nisso que a gente tá trabalhando por exemplo pirula eu assisto vídeo do pirula como podcast mesmo boto o celular virado pra baixo deitar na hora que eu vou dormir e fico ouvindo colocar a ilustração lá já fique ciente de que eu não vejo mas pra mim é óbvio que seria um conteúdo melhor se fosse em podcast mas ninguém ia ver porque os podcasts não são tão populares tem poucos podcasts que conseguem a popularidade dos canais do youtube então ainda acho que é a plataforma mais forte e acho lógico que a gente tem que ficar esperto com isso porque assim como qualquer coisa que cresceu na internet ela pode acabar pode ter várias movimentações aí de acabar e sobre desmonetização ainda eu acho que é um caminho que tem que ser trilhado em algum momento isso é uma pressão dos anunciantes ali que não querem ver o vídeo deles gente cortando a cabeça e que o youtube não tem condição de lidar com 5 bilhões de vídeos sendo subidos ao mesmo tempo acho que a gente tem que reclamar e tal mas tem que entender um pouquinho que isso não é fácil de lidar é o negócio é que cada plataforma tem uma linguagem diferente alguma coisa que funciona para o youtube pode não funcionar para o facebook pode não funcionar para o instagram e vice-versa você tem que saber usar bem a plataforma eu conheço canais que não conseguem crescer no youtube de jeito nenhum mas que no instagram bomba um sucesso ou que no facebook é fantástico e o youtube é saber o procopio é um exemplo ele é muito maior no facebook do que no youtube então tudo depende da maneira como você lida com as plataformas e o que você usa de melhor para elas e para vocês terem uma ideia assim você falou do youtube e o youtube ele tem alguns problemas mas a hora que a gente começa a pisar no facebook aí aí fudeu desculpa o poder da palavra mas daí a gente está na merda porque e nem estou falando tão mal da plataforma eu estou falando que ela é muito mais fechada do que o youtube então eu no blablablogia hoje pelo crescimento do canal a gente tem um gerente do youtube que eu mando um e-mail e ele me responde na hora em relação àquilo que eu estiver perguntando mesmo que seja para falar não sei mas eu tenho um contato lá dentro que está me ajudando tem um escritório tem um escritório que a gente pode ir você conhece algum funcionário do facebook eles não existem eles são pessoas criadas out of the blue que de repente desaparecem ele é gerenciado por ratinhos de laboratório sei lá como é que é o negócio e aí em relação a estratégia que você tinha perguntado no blablablogia a gente vai mesmo falando isso do facebook a gente vai começar a produzir mais mas eu acho que o principal movimento que a gente tem nos canais de ciências hoje é um projeto que ele anda bem devagar porque ele não é um projeto simples mas ele está andando que é o Science Vlogs por quê? porque daí eu consigo pegar o Iberê conhecer o Iberê você não quer que eu fale se ele fala para eu ficar quieto conhecer o Iberê mostrar o meu canal para ele ele vê que o meu canal é legal e aí como ele disse lá no começo da apresentação ele usar a força que ele tem no canal dele para pegar esse mar de conteúdo que está lá dos 5 mil vídeos publicados a cada minuto no YouTube e ele chegar e falar cara assiste esse vídeo aqui então a gente dá uma burlada no algoritmo por quê? porque o Iberê hoje do tamanho que ele tem o algoritmo favorece ele e o conteúdo do cara é foda não é uma crítica mas daí ele me ajuda ele fala blablablogia publicou um vídeo sobre um ratinho dá uma olhada porque eu não vou fazer mas ele fez e o vídeo do ratinho dele está certo então a hora que a gente começa a conversar e os canais de ciência eles são muito colaborativos nesse sentido eu acho que a gente consegue fazer isso progredir mais é a hora que a gente chama o Leon para conversar que não tem um canal de ciência mas está falando de ciência ele fala pô vou falar lá no canal de vocês porque isso é legal cara ele não é legal para ele eu não levei canal inscritos por coisa de nerd entendeu não foi assim coisa de nerd ganhou inscrito por causa do blablablogia mas a gente ganhou 5 mil inscritos por causa do Leon que pra gente cara 5% de crescimento em um vídeo que eu fiz entendeu eu acho que isso é o mais legal e é esse movimento que a gente está tendo agora dá tempo mais uma pergunta não mais uma tá porque antes de termos a gente tem que fazer os merchan também ah é a gente tem que fazer merchan é dá um rapaz aqui é bom dia é não Rodrigo vou fazer uma pergunta sobre pseudociência certo pois bem muito obrigado valeu vamos pro merchan é não falou existe vamos classificar assim existem pseudociências que não são perigosas as pessoas ah eu quero acreditar em terra plana quero acreditar em astrologia não tem problema você pode acreditar só que esse grupo de pessoas eles acabam dando voz pra outros que começam a acreditar que aquecimento global não existe que robótica vai dominar o mundo então não pode investir nisso e aí esse grupo começa a dar força pra grupos mais perigosos que falam que vacina não pode ser tomada e hoje nós temos sérios problemas com isso nós vemos doenças que estavam extintas voltando nós temos grupos no facebook ensinando pessoas a não tomar vacina da febre amarela por exemplo e outros e isso está se perpetuando e que tomando sei lá chazinho de limão dá o mesmo efeito qualquer coisa é importante que é um plano do governo pra poder nos controlar e matar os pobres entendeu a questão é a seguinte como hoje é na atual situação da divulgação científica no Brasil como é que a gente combate os perigos da pseudociência isso daí eu vou tentar responder o mais rápido que existe eu estou falando sério primeiro não existe não primeiro não existe pseudociência inofensiva não nem a pau não existe justamente por causa disso porque é o modus operandi é a forma de pensamento é como é como o Tolkien já dizia todo mal converge pra Mordor sabe tipo tudo vai pra lá mesmo que não tinha nada a ver com o Sauron é ruim vai pra lá entendeu então não tem jeito pode bom não não vou falar nomes aqui mas enfim todo mal converge pra Mordor então você vê que há cinco anos atrás aqueles três maluquinhos cada um que falava uma coisa diferente um era sobre aquecimento global outro era sobre sei lá geocentrismo outro era sobre vacina hoje eles estão trabalhando em conjunto então quer dizer são pessoas é o modo de pensamento é a forma de pensar então você pode ter certeza o cara que tem uma pseudociência é um combo ele não tem uma só porque isso é uma forma de pensar o cara pra acreditar em terra plana ele nega aquecimento global ele nega a vacina ele nega a evolução ele nega um monte de outras coisas então não existe pseudociência inofensiva todas elas são igualmente ruins algumas são mais objetivas eu diria agora como combater a pseudociência o primeiro ponto ensinar como a ciência é feita ponto você tem que ensinar como que as pessoas descobrem as coisas porque que a ciência tem um método porque que esse método funciona e porque que a pseudociência não segue este método porque que a pseudociência na verdade ela pode até seguir até a página 2 e depois ela descamba pra paranoia maluca entendeu porque é que isso acontece esse é o único jeito que tem agora infelizmente a pseudociência anda grudada com entretenimento não só porque a ficção ajuda às vezes mas a ficção é um exercício interessante de pseudagem mas porque as pessoas acham divertido é legal acreditar sei lá em como é que é Hanunaki lá não aqueles nos gigantes que viveram não sei das quantas nos alienígenas do passado é mais legal acreditar nisso do que acreditar que sei lá o pessoal fazendo escavação descobrindo pedra sabe então é você tem que saber driblar isso daí e uma das coisas que o Iberê faz inclusive de uma maneira muito boa é tentar tornar a ciência de uma maneira um pouco mais interessante um pouco mais divertida pras pessoas verem e falam assim pô a gente pode observar um jardim sem ter que enxergar fadas nele né então observar a beleza de um jardim né sem ter que ver fadas nele terminar a apresentação citando Douglas Adams é bonita você 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 eu molhei eu tô molhadinho gente vamos fazer os merchan vamos fazer os merchan se alguém mais quer responder a pergunta dele eu não sei não agora você falou que você ia responder rápido demorou 15 minutos e 15 minutos meu Deus eu fui rápido deixa só pra terminar pensando que eu sou jornalista não sou cientista pensando na mesma linha o que afeta o jornalismo são as teorias da conspiração que elas não muitas vezes elas se cruzam com a pseudociência mas outras vezes elas são cruzam mais com história com essas coisas e eu acho que tá no mesmo campo porque a gente tem que combater do mesmo jeito eu fico muito triste com canais de youtube que falam de ciência e misturam com teoria da conspiração porque aí metade do que o canal fala é muito legal e a outra metade tá jogando contra e aí o resultado final é muito ruim e as pessoas não sabem a diferença não sabem e eu tenho um ponto que é importante respondendo a sua pergunta que é assim cara eu falar no meu canal do youtube pra 10 mil pessoas pra 100 mil pessoas e virei pra falar pra 2 milhões de pessoas é um negócio foda a gente tá atingindo muita gente mas você convencer a tia Cotinha que a pseudociência tá errado é muito mais efetivo do que qualquer coisa que a gente consiga fazer porque pessoas eu sempre repito essa frase pessoas gostam de pessoas então é assim o trabalho não pode ser só nosso a gente tem que ter consciência disso então cara se você não acredita em pseudociência se chega aquele negócio do whatsapp lá da família seria talvez a nossa obrigação não ficar quieto em relação a você vai falar assim puta eu vou comprar briga com a tia Cotinha mas não tá só a tia Cotinha naquele grupo tá a tia Cotinha tá os sobrinhos tá o moleque de 12 anos que tá lendo aquela porcaria de vacina e que se você não chegar lá e colocar o contraponto pra esse cara você tá sendo conivente com aquilo que tá sendo falado e o efeito que você tem na pessoa que te conhece eu garanto pra vocês que é maior que o efeito que a gente tem então assim beleza a gente tá combatendo o pseudociência a gente tá falando aqui desde o começo de guerra real e o Iberê falou bastante disso o Pirula faz isso ativamente mas a gente também não pode fazer isso sem a ajuda de vocês porque senão a gente de novo vai tá pregando pra convertido eu não preciso chegar aqui e falar pra vocês gente a terra não é plana por isso e isso e isso que vocês sabem eu espero pelo amor de Deus que a terra não seja plana mas a gente tem que chegar pro cara que acredita que a terra é plana pegar o cara pela mãozinha e falar meu filho vem aqui senta no colinho do tio espere ele fazer mais de 18 anos senão dá problema mas senta aqui e aí você vai pegar e você vai tentar fazer a parte do seu trabalho também então a gente tá lutando mas a gente precisa da ajuda eu sei que terminar o discurso assim lutem com a gente vamos lá time todo mundo junto faz jabá então tá bom gente encerrou aqui a gente vai fazer o jabá então calma você acha que eu não sei fazer encerramento rapaz os seus vídeos então primeiro eu queria dizer que o Iberê tá de parabéns tudo que ele faz é uma inspiração pra todo mundo nós somos fãs do Iberê por isso que ele chamou a gente aqui a gente chamou ele aqui ele foi patrono de quase todos esses canais de ciência que surgiram depois porque ele tá há mais tempo fazendo isso e atingiu um sucesso muito rápido então eu tinha cabelo ainda quando o Iberê chegou no YouTube e não sem merecimento e não sem merecimento e o então bom a gente tem aqui o nosso primeiro patrocinador que é a Doppel camisetas Doppel patrocinador do Babalogia agora 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 eles estão trabalhando com a gente também e uma de presente pro Iberê que é a camiseta do Blá Blá esperamos que isso não você acha que a gente vai dar camiseta pra eles Iberê desculpa gente eu falei em voz alta e agradecer aqui os três cafezinhos que a Três Corações deu pra gente aqui esperemos que não pare com três cafezinhos tem um programa Três Corações chama Café com o Que olha que da hora vocês podiam pagar mais seria da hora seria legal ia ser muito bom e são sempre Três Pessoas então Três Corações porra cara olha só a gente é muito gênio a gente é fantástico a gente é muito foda é muito bom puta que pariu são Três Corações exato ninguém que está aqui não tem coração é isso aí tirando você chega né chega gente muito obrigado por terem vindo espero que amanhã de vocês tenham sido proveitosas só vamos pedir pra vocês carem aqui que a gente vai tirar a famosa selfie com vocês no fundo pra sair todo mundo e aí valeu pela audiência Obrigado.